Música Alô galera da Rede Massa, hoje eu tô me sentindo em casa, sabe por quê? Nós estamos em Guarapuava e atrás aqui ó, logo vocês vão ver, tem toda uma obra acontecendo. Estamos no Vitasse, onde vários apartamentos estão sendo construídos e hoje nós vamos visitar a obra. Eu como já fui pedreiro, então tô me sentindo em casa, quer saber como é que funciona uma obra? Vem com a gente que um pouco de tudo tá começando! Suca, suca a bala, um pouco de tudo na TV. Bater um reboco, bater um chapisco, bater um prumo, são coisas que são comuns a você? Se não são, hoje você vai ver como que tudo isso acontece. Estamos no parque da obra, ah, beleza, mas pra isso nós não podemos estar sozinhos. Temos que encontrar alguém que nos oriente aqui. Eu acho que eu já sei quem pode fazer isso. Muito bem, aqui já está o nosso amigo Allan. Ô Allan, como é que tá? Tudo bom? Tudo certo? Seja bem-vindo à nossa obra. Você anda com dois capacetes? Não, esse é o seu. Esse é pra mim? Aqui ninguém anda sem capacete. É verdade, olha gente, uma das primeiras coisas que a gente deve saber é que numa obra tem que se ter total segurança, pra se ter qualidade e poder trabalhar, né, de acordo com as normas especificadas. O Allan é o engenheiro civil responsável pela obra. Allan, conta pra nós, essa obra que nós estamos aqui, como é que é? Quantos prédios são? São 26 torres de quatro pavimentos. E dentro de cada pavimento desse tem quatro apartamentos? Tem quatro apartamentos, perfeito. Então são 416 unidades no total. Nossa senhora, é gente trabalhando? Quantas pessoas tem hoje na obra, você sabe dizer? Hoje estamos com 125 pessoas no canteiro. Só os diretos? Só os diretos, exatamente. Fora os indiretos que vêm prestar serviço? Fora os que vêm, entram, fazem um serviço esporádico e já saem também. Tá certo. E essa obra já está com quanto tempo de andamento? Nós iniciamos ela em agosto, né, oficialmente, né? Então estamos aí já com oito meses aí, indo pra oito meses de obra, né? Meu Deus, eu não acredito que com oito meses já tem tudo isso feito. O negócio é ligeiro, né Allan? É, ligeiro, ligeiro. Aqui não pode perder tempo. Quando você pega o ajeito, vai se embora. Vai se embora. Mas me conta uma coisa, você é engenheiro, faz as contas, faz os projetos, tal e coisa. Mas e na Cuié, você se vira também? A gente não pega muito nessa parte não, né? A gente sabe como fazer, mas na hora de fazer é mais complicado, né? Tá certo, ó. E esse barulho que vocês estão escutando é porque nós estamos na obra e a obra está funcionando. Já aconteceu de você sonhar que você está no meio de um barulhão assim, no meio da turma? Algum dia que você agitou demais aqui, Allan? Ah, já, já, já. Às vezes a gente acorda no meio da noite e acorda fazendo obra, né? Acorda batendo a massa. Acorda batendo a massa. Vamos conhecer então como é que tudo funciona. O passo a passo. A fundação já está feita, mas nós vamos saber agora quais são os passos que seguem uma obra até chegar ao final, ao entregue, ao apartamento pronto, beleza? Vem com a gente. Você sabe, Allan, que eu já fui pedreiro. Eu já peguei no batente, já levei borduado nos dedos, já levei martelada também. Já aconteceu de tudo comigo. Agora eu estou vendo que hoje a coisa está muito mudada, né? Está, está diferente, está diferente. Aqui nós estamos vendo esse pavimento aqui, já está com a fundação pronta. Perfeito. Já está na segunda laje. Isso, na segunda laje, né? Que a gente já concretou ontem, inclusive. Hoje já estamos iniciando a desforma já, né? Para passar as formas para cima, né? Com um dia já dá para desformar? Já com um dia já pode começar a desformar já. Puxa vida! Então já começamos a... E para quem não sabe, esse material que está aqui no chão, esses ferros aqui, ó. Essa malha aqui é a malha que dá sustentação... Na laje. Na laje. Exato. Na minha época, sabe o que nós fazíamos? Ah. Tinha que, ó... Na munheca. True case, amarrar tudo com araminho cortado. Meu Deus do livro! É uma trabalheira, né? Isso quando tinha que fazer os estribos ainda para fazer as colunas e as vigas. Agora, graças a Deus, já está tudo modificado. Por isso que é mais rápido e é mais seguro também, né? Com certeza, com certeza. Fica mais fácil trabalhar e protege o pessoal que trabalha em canteiro. Então agora aqui, terminando de fazer todos os pavimentos, o próximo passo, depois dessa parte aqui, né, é o tijolo. Isso, exatamente. Tem a parte que a gente tira os escoramentos, né, que a gente chama de desforma e o cimbramento, né, retirada dos escoramentos. O escoramento tem que respeitar os 28 dias do ciclo de concreto, né? Aham, para você acabar... Exatamente. Então depois de 28 dias, sai esse escoramento todo aqui dessa laje e a gente já começa a aplicar a alvenaria. E vocês estão vendo que tem esses rabichos laranjados? Vocês estão pensando, nossa, deixaram muita coisa pendurada. Isso é a tubulação da energia elétrica, que vai depois colocar as lâmpadas para as pessoas poderem enxergar dentro das casas, porque de novo você morar em uma casa no escuro. Meu Deus, eu li. Você indo para casa e fala assim, nossa, aqui em casa as paredes foram tanto feitas que um tijolo, vocês foram deitado. Sabia que mudou isso também? Né, Alan? Olha aqui, ó. Os tijolos de hoje em dia já não são tijolos mais, Alan. O que é isso? Isso é um bloco estrutural, né, que a gente chama, né? Um bloco estrutural. Isso, o vendedor é estrutural. Puxa vida. E agora dá para dizer que não sei nem quantos furos tem, porque é bastante, né? Mas só seis, né? O bom é a padronização, o tamanho e ele também por ter esse espaço maior, talvez melhora a acústica, é isso? Exatamente, melhora a acústica e melhora também a resistência, né? A resistência. A própria resistência do bloco. Tá, mas aí eu estou com uma dúvida. Como é que faz para sentar um tijolo de hoje? Se for bater a massa aqui em cima, a massa vai entrar para os buracos. Pois é, por isso nós temos uma equipe treinada, especializada em fazer isso. E como é que é o seu assentamento agora? Aí podemos mostrar na prática, né? É mesmo? Então vamos ver como é que faz agora. Epa, pera lá, pera lá. Isso daqui é de fazer bolo. É, isso aí é o nosso confeiteiro da obra. Confeiteiro da obra, tá vendo como é que as coisas mudaram? Olha só, agora imagina chegar na casa, depois de ter trabalhado o dia inteiro assentando os blocos e a mulher fala, isso, podia fazer um bolo. E decorar para nós. Aí se o amigo tiver a prática que ele tem aqui, tá feito com a mulher, com a patroa. Olha só que beleza. E aí a cinta. E a colher é só para dar um acabamento, Alan. Exatamente. Nossa, cara. Isso agiliza muito mais, né? A produtividade, né? E a linha, não vai bater a linha? A linha já foi batida na primeira fiada, né? Na primeira fiada? Na primeira fiada. E esticada a linha mesmo? É, na verdade hoje é o laser, né? É tudo laser? A parte da linha já ficou para o passado também, né? Eita, nóis. Chega de andar tropicando nessas linhas, ó. É verdade. Cara, mas é muito rápido. E gasta menos massa também, né? Gasta menos massa também, lá, exatamente. Porque é só aqui nas lateralsinhas, né? Só nas lateralsinhas. A junta vertical. A junta vertical. Até me dá vontade de assentar um. Isso me empresta um pouco, ô maniador aqui? Acho que é mais ou menos aqui. Me empresta? Ah, aí que só... Tá feito. Gostaram? Alan, mas eu tenho cafifado com o troço, cara. Aqui a gente já está no chapisco, né? Perfeito. Já passou da parte da alvenaria, que é a parte dos blocos cerâmicos, e deixa a linha para o chapisco. Mas onde é que esse pessoal está batendo essas massas, que o senhor veja caixa ali e não vejo nenhuma caixa de madeira com o pessoal canchada batendo a massa? É, hoje em dia o nosso processo são mais industrializados, né? Então vem muito da massa industrializada, né? O nosso... O chapisco, ele vem, na verdade, ele até vem ensacado com o produto. A gente bate ele em obra ainda, a parte do chapisco. Nós temos uma betoneira em obra, faz o chapisco em obra, num traço resistente para a fachada, né? E o chapisco é um dos corações da obra, né? Por mais que ninguém veja ele dentro da parede, mas ele é uma das partes mais importantes da obra, que é ele que vai dar toda a aderência aí da massa. Exatamente, porque as pessoas falam, mas para que serve o chapisco? Se você for bater o reboco e não tiver o chapisco, o reboco cai. Pronto. É isso aí, para isso que serve. Estou errado? Está certíssimo. Está contratado. Está vendo? Está vendo como é que eu entendo, rapaz? Depois é devidamente chapiscado, vem o reboco. Perfeito. E é aqui que o profissional tem que demonstrar a habilidade. Veja só, ele bate ali, a massa já gruda. Você vai um meia-culhé, ele bavorta tudo na cara dele. Veja, é foap, tchá, foap, tchá. Mas nem tudo é só trabalho, também tem lazer. Na hora do armoço, rapaziada que estão lá, eles devem ir aqui e começam a dar tiro ao alvo aqui, e não vê quem que acerta no buraco com maior numeração. É isso ou não é, Ala? Não é bem isso não, Juca. Esse aqui é o teste de arrancamento da fachada. A gente faz um monitoramento da tração e da compressão da fachada, se ela está realmente aderindo ao processo no chapisco, no caso, na alvenaria. Então a gente faz esses testes aí, periodicamente, nas fachadas, para ver se o material está... Está aguentando o tranco. Está aguentando o tranco. Essa é a palavra certa, Juca. Pois bem, já vimos como é que funciona o reboco, e depois do reboco, começa a ser já um semiacabamento. Agora, antigamente você falava calfino. Vamos calfinar lá, gente. Hoje não é mais com calfino, né? Não é mais com calfino. Já estamos aplicando a parte de gesso liso, que a gente chama, né? Gesso liso. Já vai direto o gesso na laje, depois o lixo e já era. Exatamente. Já faz a colocação, deixa o revestimento o mais liso possível, né? Para daí facilitar a vida do pintor. O pintor fica alegre com essa fase. Não precisa mais queimar cal, igual antigamente, nas caixas, ficar sem barbulha. Isso ficou no passado, Juca. E é bom também que tem mais bomba de cal nas obras, que é a boca da pasta que registrou. Isso aí acabou também. É a hora das divisórias. Mas eu não estou vendo tijolo aqui, só tem um negócio que aqui vai ter vidro. Como é que é isso, Ala? Pois é, Juca. Essa aqui é a parte do gesso acartonado, né? Gesso acartonado. Exatamente. E hoje é isso que faz as divisórias internas do apartamento, né? Então a gente toma essa premissa aí, que a obra fica mais limpa, mais rápida, e ganha bastante em qualidade também. Porque fica mais fácil da pessoa mudar a planta depois, futuramente, se ela quiser. É, mas não precisa estar fazendo o poeirão dentro da casa, aquela quebradeira, e caco de tijolo, e criança chorando, e copo quebrando, meu Deus do céu. Fica mais complicado. Como está moderno as coisas, né? Está muito moderno. Poxa vida. Majuca, bala, o que você está fazendo? Olha aqui, ó. Metendo a mão na massa. E é massa mesmo. Ó, agora já estou sem o capacete. Por que nós já saímos da obra? Porque agora nós estamos no apartamento acabado. Pronto. Depois de tudo aquilo que a gente já viu, que tem que acontecer para chegar ao final, nós temos aqui a obra-prima, né, Alan? Exatamente. O produto final entregue para o cliente. Para você, você sente como se fosse um filho teu, assim, um apartamento desse? Olha, rapaz, a emoção de entregar um apartamento para uma pessoa que, às vezes, lutou a vida inteira para conquistar aquilo ali, não tem palavras. É uma emoção que nada se iguala, né? Nada se iguala. Não tem tamanho para mexer com a gente, viu? Bom, então agora nós vamos ver o resultado de todo esse trabalho que a gente acompanhou lá fora. Vem, venha conhecer. E o resultado de todo esse trabalho é esse. Um apartamento lindo que vai tornar-se um lar para muitas pessoas que aqui vão morar. É uma grande emoção, né, Alan? É, isso aí, Jucabala. A realização da pessoa, né? E ela poder... Às vezes é o primeiro imóvel da pessoa, às vezes é um imóvel que a pessoa vai passar o resto da vida dela, inclusive, né? Exatamente. Então, chegar e realizar um sonho desse aqui, né? Poder fazer uma decoração dessa no apartamento e morar com qualidade, um produto de qualidade, né? E tornar a vida mais feliz aí. Sem dúvida. Olha só, gente, tem que ser um trabalho feito com muito amor, principalmente do pessoal que está lá na obra, porque é a partir do trabalho deles que isso aqui se concretiza. O trabalho do Alan, o trabalho de todos os profissionais envolvidos. Somente quem tem amor consegue fazer um lar para alguém morar. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Agradecemos a Prestes, Construtora Prestes, ao nosso amigo Alan, que dedicou o seu tempo para estar aqui junto com a gente hoje, mostrando tudo isso. Um pouquinho do trabalho dele. O que a gente mostrou foi um pouquinho só do trabalho dele e de todo o pessoal aí do Pátio da Obra. Mas tem muita coisa envolvida. E é com esse sentimento de poder fazer o bem a alguém que nós encerramos o programa de hoje. Alan, muito obrigado. Muito obrigado, Jucabala. Grande abraço, parabéns pelo teu trabalho. Um abraço, tchau, até sábado que vem.